Fala aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo para vocês. Pessoal, uma dica boa para quem está passando por esse problema, que eu passei esses dias, então eu pesquisei para poder ver uma solução, que é quando o seu WhatsApp some o nome das pessoas, fica só o número do telefone, como se você não tivesse a pessoa adicionada na sua agenda. Eu tenho todos os contatos e simplesmente sumiu do nada. O nome ficou só o número. Então eu pesquisei aqui e vou mostrar para vocês como resolver esse problema. Então como vocês podem ver aqui, meus contatos, a maioria deles sumiram o nome. Sumiu o nome, só o número, como se não estivesse na minha agenda. Entendeu? Eu pesquisei direitinho aqui. Vou mostrar para vocês como é que a gente resolve isso. Primeiro pessoal, vamos aqui em configurações. Vamos aqui em aplicativos, apps. Permissões. De novo, permissões. Procura aqui na permissões de agenda. Se está marcado o WhatsApp. Aqui, não, agenda não tem. Mas contatos tem. Vocês entrem aqui em contatos. Vai lá embaixo, acho que lá embaixo, aqui, está vendo? Aqui está marcado o WhatsApp. Agora a gente vai, volta. Outras permissões. Vai lá embaixo. WhatsApp. Todas as permissões concedidas. Tem que estar assim, pessoal. Entendeu? Todas as permissões concedidas. Depois vocês voltem. Para configurações de novo. Vai aqui, contas e sincronização. Aqui, pessoal. Se estiver assim, sincronização dos dados. Sincronizar dados automaticamente. Vocês marquem. Vai falar aqui se quer sincronizar agora. Sincronização automática. Vocês dão ok. Sincronizar. Vocês podem ver que está sincronizando aqui. Agora é só esperar. Acabou a sincronização, pessoal. É só vocês voltarem. Entrar lá no WhatsApp de vocês. E está aí, ó. Todos os contatos com seus nomes. Beleza? Espero que isso tenha ajudado vocês aí. Um abraço aí a todos. Valeu. Tchau. Tchau.